A dividida, tudo na dividida, tá valendo, caiu, pênalti! Fabiano Gonçalves marca a pênalti, mais um no jogo e agora contra a Ponte. 15 minutos de jogo, o Atlético pode virar. Tá autorizado Alex Mineiro, pé direito, bateu! Gol! Do Atlético Paranaense! O Mineiro aponta e tá inteirinha no campo de ataque. E agora pode tomar o contra-ataque. Olha essa bola no meio ali, pro Alex Mineiro, posição legal! Chegou, encarou, bateu! Gol! Do Atlético! É o quarto do Atlético! Sete minutos do segundo tempo no contra-ataque, o Atlético faz mais um.